E aí Nickfans, beleza? Sou o Victor Hatiba, aqui do canal Nickfans Brasil. Hoje, estou vindo aqui dividir com vocês uma alegria que eu tive no dia do meu aniversário, 30 de abril, que até postei no Instagram, mas não citei nada aqui no nosso canal. Eu tive simplesmente a honra, galera, a honra de receber um áudio de Feliz Aniversário de Alan Houston, galera. Simplesmente isso. Um dos ídolos da década de 90, quando eu comecei a torcer para os Knicks, para mim tem uma importância gigante. Para muitos, talvez, não tenha importância nenhuma isso ter acontecido, etc. Eu tenho um projeto que, se Deus quiser, ele ainda vai fazer uma entrevista aqui com a gente no canal e vai ser sensacional. Mas, por enquanto, tive essa sorte, galera, de um ídolo, um ídolo, para mim, do New York Knicks, me mandar um áudio de Feliz Aniversário. Então, para mim, foi uma alegria muito grande. E estou querendo dividir aqui com vocês, no canal Uniquefens Brasil, porque, para mim, Alan Houston, o mestre do mid-range, o mestre do mid-range para a franquia do New York Knicks, tem uma importância muito grande, porque ele foi mais ou menos uma fase de transição daquele time do começo da década de 90, que tinha Patrick Ewan, Charles Oakley, Anthony Mason, John Starks, e uma série de outros jogadores que estavam sendo treinados por Pat Riley, na época. E, daí, depois que teve toda essa transição, Alan Houston começou a ser, para mim, um jogador que estava se destacando. Naquela época me chamava muita atenção. E não é à toa, cara. Ele foi parte de um time, no final de 90, que estava totalmente desacreditado a conseguir qualquer coisa, em 99. Chegou em oitavo para os playoffs. E, mesmo assim, chegando em oitavo, os Knicks conseguiram eliminar, na primeira rodada, o que já se achava que o Knicks ia cair fora, o primeiro colocado. Teve aquele jogo histórico contra o Indiana Pacers, que Larry Johnson fez aquela cesta de três pontos, o Garden veio à loucura, veio a cesta de lance livre, e o Knicks teve aquela vitória contra o Indiana Pacers. O Knicks foi campeão, foi campeão da Conferência Leste, em 1999, e foi para a final contra o San Antonio Spurs, da NBA. Perdemos? Perdemos, claro. Porém, eu acredito que o time foi muito mais vitorioso do que qualquer outra coisa naquele ano, porque teve contusão do Patrick Ewing ao longo da temporada, tiveram várias adversidades, várias questões, que, na minha opinião, atrapalhou o time, e o time, mesmo assim, conseguiu chegar na final da NBA e foi campeão da Conferência Leste, nosso último título. E foi demais, cara, ter o prazer de assistir aos jogos que mostrava na Band e tudo mais, com o Alan Houston jogando nos Knicks. Então, ver esse cara que olhava na TV, tipo, que eu jamais, jamais, pensava que poderia ter qualquer contato com esse jogador um dia e receber o parabéns do cara. Então, a gente percebe que esse projeto aqui está tomando uma amplitude muito maior do que eu pensava no dia 14 de março, quando eu iniciei, que era só para realmente ser uma forma de eu expressar o que eu sinto pelo Knicks. Então, é muito legal. Espero que Deus ajude, né, que um dia... Alan Houston, come on, baby! Let's talk about the Knicks in this channel, Alan Houston. Venha, venha aqui para o Knicks Fans Brasil. Olha lá. Knicks Fans Brasil loves you, Alan Houston. Quem sabe, né, ele veja isso. Seria uma honra de verdade aí trazer Alan Houston aqui no canal Knicks Fans Brasil. Mas, enfim, já estou feliz da vida, né, com esse áudio. Espero que vocês, de repente, não sei, como eu disse no início, né, pode ser que seja nada para muitos, mas como para muitos possa ser uma coisa muito legal. Para mim foi, né. Então, estou muito feliz e quis dividir isso com vocês. Enfim, né, queria que de repente aí nos comentários vocês de repente falassem alguma coisa sobre Alan Houston, né, o que vocês lembram sobre ele, os que assistiram, os que não assistiram e ouviram falar, né, sobre esse mestre do mid-range, do Knicks, que teve uma passagem muito bacana, né, pelos Knicks. E até, né, pessoal, falando bem rapidinho aqui sobre Alan Houston, né. Alan Houston nasceu em Louisville, Kentucky, e jogou por Ballard High School em sua cidade natal, onde ajudou a conquistar o título, né, de 1988, campeonato estadual do Kentucky. Ele praticou vários esportes, como salto em altura, a modalidade que sua irmã Lynn Houston conquistou o quarto lugar pelo campeonato da NCAA. Outra curiosidade, né, sobre esse atleta aí, que tem 1,98, né, que jogou de ala no New York Knicks de 1996 a 2005, né, ele foi selecionado pelo Detroit Pistons no draft de 1993, e olha só, pessoal, na décima primeira escolha, né, isso lembra o draft desse ano, né, na pena 0,8, são dos Estados Unidos para as Olimpíadas de 2000, disputada em Sydney. A boa campanha, com média de 8 pontos por partida, ajudou a conquistar a medalha de ouro, né, para esse jogador. Ele tem uma história muito grande, galera, ele tem uma história muito grande, poderia fazer um vídeo só específico, né, sobre Alan Houston aqui nesse canal, mas, é, o vídeo não é específico sobre, né, Alan Houston, digamos assim, aqui no canal. O que eu quero deixar bem claro, que eu estou querendo dividir essa alegria com vocês, passar um pouquinho, mais um pouquinho, porque ainda vou fazer um vídeo especial sobre Alan Houston nesse canal. E, enfim, espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, né, se depende de alguma curiosidade para falar sobre Alan Houston, fala aqui nos comentários, cita aqui para a gente mais uma vez, pedindo aqui, para que a gente possa saber um pouquinho do que vocês acham sobre o atleta, sobre o que vocês pensam sobre ele, o que representa, na opinião de vocês, na história do Knicks, para alguns pode representar alguma coisa, para outros representar nada. Enfim, diga aí, pessoal, e ajuda esse canal aí a continuar crescendo, beleza? Grande abraço, Knickfans! E aí, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Knickfans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo, que está assistindo pela primeira vez o canal Knickfans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Knickfans Brasil. Não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos, e também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Knickfans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal, beleza? Conto com a ajuda de vocês, Knickfans! Um abraço! I'm a Knicks fan, I gotta stay true, yes I do, all you down with the orange and the blue, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho